Música Univale é homenageada em sessão solene da Câmara de Vereadores de Itajaí. Curso de Comércio Exterior completa 25 anos. E ainda, alunos do Colégio de Aplicação preparam meias da coragem para enviar ao Rio Grande do Sul. Música Olá, está começando o Jornal Univale com tudo o que é notícia na Universidade do Vale do Itajaí, na nossa região. Acompanhe a nossa programação pelo canal 18.1 e no youtube.com.br Univale TV e também no nosso Instagram que está aqui na tela. Univale é homenageada em sessão solene da Câmara de Vereadores de Itajaí. A nossa equipe esteve presente e traz os detalhes na reportagem. Com a presença do Coral dos Alunos do Colégio de Aplicação da Univale e do Coral da Câmara de Vereadores de Itajaí, a sessão solene do Legislativo ocorreu em tom de comemoração. São 164 anos de emancipação político-administrativa do município e 60 anos da Univale, que tem uma história intimamente ligada à trajetória de crescimento da cidade e com inúmeras pessoas envolvidas. É para toda a equipe que tem acreditado no potencial da instituição, aqueles que construíram os primeiros tijolinhos, aqueles que vêm acreditando, os professores e corpo administrativo 2100 atualmente, mas quantos que nesses 60 anos já passaram, que nos ajudaram a chegar nesse patamar. E a todos os itajaíenses e aos nossos mais de 24 mil alunos que nós temos hoje na instituição. A gente consegue entender por que Itajaí cresceu tanto, por que Itajaí está bonita, por que as pessoas querem morar aqui. Há uma simbiose muito bacana do crescimento da nossa cidade com o crescimento da nossa universidade. Um completou o outro nessa caminhada. E aí a gente vê esse resultado lindo, maravilhoso, que Itajaí hoje tem, e quem mora aqui tem a oportunidade de ter uma qualidade de vida fantástica. Muita alegria poder ter uma sessão solene para homenagear a Universidade do Vale Itajaí por 60 anos do ensino superior. A Univale que tem o DNA da nossa cidade, todo mundo conhece Itajaí, conhece a Univale ou vice-versa. Então para nós é um motivo de muito orgulho. A homenagem recebida hoje pela Univale aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí representa uma história de 60 anos, focada e direcionada na transformação da vida das pessoas por meio da educação. É uma homenagem da casa do povo. E a Univale é uma universidade comunitária, nasceu da vontade do povo. Então é um reconhecimento daqueles que representam uma população. Eu acho muito importante, estou muito feliz de estar aqui essa noite. Muito orgulho receber a homenagem, especialmente por representar uma grande equipe, que é a nossa equipe Univale. Estar aqui à frente deste momento tão importante, representando todos esses resultados, o esforço coletivo, nos orgulha e nos honra muito. A nossa instituição nasceu da vontade de nossa comunidade. Foi uma fundação que foi criada para atender esses anseios, de ter um ensino superior de qualidade em toda a nossa região. Durante o evento, colaboradores da Univale estiveram presentes e representaram os quase 200 mil alunos formados pela instituição, os mais de 2 mil funcionários e 24 mil acadêmicos. Uma história que segue impulsionando o desenvolvimento regional e sem medir esforços para sempre atingir os melhores índices de qualidade. Parabéns à Univale pelos 60 anos de implementação do ensino superior em Itajaí e também ao município pelos seus 164 anos. Hora do Giro de Notícias Univale. Denise Serafine é quem traz detalhes para a gente do que é destaque na universidade. Oi Juliana, começamos o Giro de Notícias com as informações do Conexão Saúde que inicia hoje. O evento, promovido pela Escola de Ciências da Saúde, busca integrar acadêmicos e mercado com uma programação que traz diálogos e socialização de atividades. O Conexão Saúde é um espaço para troca de experiências entre professores, alunos e os profissionais da área. A expectativa é envolver mais de 3 mil pessoas. E o Conexão Saúde marca também a abertura da semana acadêmica e a semana de iniciação científica dos cursos da Escola de Ciências da Saúde. As inscrições em univale.br barra eventos. Um evento importante que sem dúvidas trará debates importantes em Itajaí, Balneário Tamboriu, Biguassu e Florianópolis. E o que mais você nos conta hoje, Denise? Esta semana também começam as atividades do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. A 13ª edição do evento, promovido pelo curso de produção audiovisual e organizado por estudantes do 3º período, terá palestras, workshops e oficinas nesta quarta e quinta-feira com temáticas que envolvem o universo do cinema e comunicação. A programação acontece no Bloco C1, no Campos Itajaí, nos dias 27 e 28. Junto à Semana Integrada da Escola de Negócios, Educação e Comunicação, acontece a programação com a exibição gratuita de mais de 40 curtas-metragens selecionados para a mostra competitiva do Festival Tainha Dourada. São filmes universitários realizados por acadêmicos de todas as regiões do Brasil que, junto às produções realizadas pelos estudantes da Univale, concorrem às premiações em 12 categorias. O evento é aberto a toda a comunidade e as inscrições podem ser feitas no site festivaltainha-dourada2024.com ou em univale.br barra eventos. Esses foram os destaques de hoje aqui no Giro de Notícias. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada e até semana que vem. E vamos agora para um rápido intervalo no Jornal Univale e já voltamos. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora. Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Estamos de volta com o Jornal Univale e o curso de Comércio Exterior da Universidade completa 25 anos. Uma programação especial alusiva à data foi realizada no campus Itajaí. Comex 25, daqui para o mundo. Esse foi o tema do evento comemorativo ao aniversário do curso de Comércio Exterior da Univale. A ideia foi integrar a comunidade acadêmica e empresarial, reunindo os principais atores do mercado de comércio exterior regional. Um momento muito marcante, muito especial para o curso de Comércio Exterior. A própria criação do curso de Comex, há 25 anos atrás, foi o primeiro bacharelado em Comércio Exterior do Brasil. Tem muito a ver com o DNA inovador da Univale. Então, foi uma proposta que até então não existia no país. Nós criamos esse primeiro bacharelado e desde então o curso tem sido referência na nossa área de atuação, sobretudo pela própria região, pelo que o Comércio Exterior representa para Itajaí. Na programação, uma mesa redonda com egressos no Teatro Adelaide Konder, além de homenagens para quem faz parte dessa história. Durante a tarde, uma feira de oportunidades com a participação de 17 empresas, que são referência no setor e parceiras da Univale. Além de um momento voltado para a promoção e fomento das exportações brasileiras, com a participação do representante da região sudeste da Apex Brasil e egresso da Univale, Gustavo Fernandes. Trazer um pouquinho das ferramentas que a Apex Brasil, como agência de fomento do governo federal, oferece às empresas brasileiras para fomentar a exportação. Então, hoje o viés aqui é justamente falar sobre isso, sobre essas ferramentas e o que a gente pode oferecer para as empresas e também para esses alunos que vão estar um dia dentro das empresas e poder levar isso até eles. Então, muito importante. O curso de Comércio Exterior da Univale aproveita a data para fortalecer vínculos e parcerias desenvolvidas ao longo desses 25 anos, que potencializam a qualidade do ensino, pesquisa e extensão, além de abrir oportunidades para quem passa por aqui. É um momento de celebrar essa história de 25 anos e tantos egressos posicionados aí no mercado de trabalho, tantas empresas que surgiram aqui dentro da universidade e que hoje são referência no nosso setor. Então, é um momento de comemoração bastante feliz para nós. É uma oportunidade incrível para a gente trazer um pouquinho de conhecimento sobre comércio exterior. É um curso fazendo 25 anos, considerado um dos melhores cursos de comércio exterior do país. Eu tenho muito orgulho de ser formado na Univale, de ter buscado meu conhecimento aqui e voltar aqui e trazer um pouquinho de volta é muito gratificante. É um sentimento de, como é que eu posso dizer, gratidão mesmo de poder retornar um pouquinho do que eu recebi aqui em Itajaí com tanto conhecimento, com professores maravilhosos, uma universidade muito pujante. Pelo Instagram, Comex Univale, você confere todas as novidades referentes ao curso e inclusive outros registros das comemorações dos 25 anos. E atenta às questões de segurança pública no município de Itajaí, a Univale vem implementando medidas para garantir a tranquilidade da comunidade acadêmica e da população que faz uso dos espaços da instituição. A universidade possui um comitê consultivo de planejamento e segurança, presidido pelo diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, professor Alceu de Oliveira Pinto Jr., nosso convidado de um comentário de hoje. A Univale tem trabalhado constantemente para aumentar a segurança interna e externa. No início de 2023, a reitoria reformulou o Comitê Consultivo de Planejamento e Segurança do Colégio de Aplicação da Univale, que com o andamento dos trabalhos foi planejando ações não só no CAL, mas ampliando para toda a universidade e seu entorno. Nesse planejamento, várias ações foram desencadeadas em parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Ambas aumentaram o número de rondas em horários estratégicos, nos pontos de entrada e saída da universidade e ampliaram as operações nas proximidades do campus. Internamente, reformulamos a atuação da empresa de segurança, implementando novas medidas e instalamos portões para controle de acesso ao CAL. Houve ainda um aumento gradativo da vigilância com mais pessoal e mais câmaras, além da poda de árvores, aumento dos pontos de iluminação e intensificação de controle de acesso ao campus. Mas é importante lembrar que a segurança é a responsabilidade de todos. É preciso que cada um tenha os cuidados mínimos para diminuir as possibilidades de riscos de violência ou ameaça. Obrigada, professor. E pensando em aprimorar cada vez mais o sistema de segurança, a Univale e a Orcegupes, empresa responsável pela segurança interna da instituição, se reuniram na semana passada para discutir melhorias no sistema de monitoramento em todos os campi. Para saber todos os detalhes dessa reunião, acesse o site univale.br.notícias. Alunos do Colégio de Aplicação preparam meias da coragem para enviar ao Rio Grande do Sul. Confira os detalhes na reportagem. Meias que surgiram para dar coragem durante as primeiras provas dos alunos dos segundos anos do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da Univale em Itajaí. Elas ajudaram muito e por isso eles pensaram em estender a ideia para quem agora está passando por um momento muito desafiador. As crianças do segundo ano enfrentam um desafio muito grande. Eles têm na vida acadêmica deles o primeiro momento de prova. Então eles precisam enfrentar esse momento de fazer uma prova. E aí as professoras dos segundos anos fizeram para esse momento as meias da coragem. Pensando nisso, as crianças com a tragédia do Rio Grande do Sul pensaram em fazer as meias da coragem para entregar para essas famílias. E assim foi. Eles confeccionaram, os pais se envolveram e virou um projeto grande. Era uma coisa simples e pequena dentro de sala de aula e acabou se tornando grande. E que bom, porque quanto maior, mais doações a gente conseguiu para mandar para essas famílias. Foi o que encheu a gente de carinho, de emoção, né? Vendo essa comoção deles, essa vontade deles fazerem, participarem. E as cartinhas mesmo já falam bastante, né? O que eles viram através de internet, de televisão e a mensagem que eles quiseram passar lá para as crianças, né? As caixas passaram por uma personalização especial feita com muito carinho por cada um dos alunos. É ali que estão guardados os kits que agora vão aquecer os pezinhos e o coração das crianças do Rio Grande do Sul. A gente sabe que está frio, está esfriando, eles precisam dessas meias e foi por isso que começou o assunto na sala, né? De eles falarem de andar descalço e daí como é que a gente faz, o pé fica gelado. Então a gente está correndo contra o tempo mesmo, precisa levar isso. Cada detalhe foi pensado com carinho por quem mesmo sendo tão jovem já sabe praticar a empatia. Eu botei doce, umas meias e também cartinha. O que tinha na sua cartinha? Coisas escritas e desenhos. Eles vão ficar felizes e muita alegria que eles receberam. Eu escrevo que eles têm muita fé e muita coragem. A gente ensinar crianças tão pequenas a se colocar no lugar do outro, é difícil a empatia. A gente adulto tem dificuldade de fazer isso, né? Então as crianças têm uma facilidade tão grande, a gente só precisa de um empurrãozinho. E foi isso que a gente fez. Uma bela iniciativa, parabéns! E assim terminamos o Jornal Univale de hoje. Obrigada pela sua audiência e até mais! Jornal Univale de hoje.